Música Dá show hoje papai Vamos lá Poxa, eu estou esquecendo alguma coisa Certo né pai, fazer uma selfie Do jogo né, a galera vê que eu vou e dar show E aí, vamos bolero, vamos bolero Tem que matar porra, tem que matar Passei bolero, passei bolero Livre bolero, livre Pô bolero, deixa eu enlouquecer irmão Que que é isso porra, toda hora porra Isso, isso Trabalha, trabalha, trabalha Isso gurizada, vamos lá, vamos lá Movimento aí bolero, movimento aí bolero Ei, ei Ei Pô professor, não foi nada porra, nem gostei do cara Deu guerreiro Deu guerreiro Vamos jogar, estamos perdendo o jogo Vamos jogar bola Ei, ei, não foi pênalti Vai forte, não foi pênalti O professor não marcou nada Pô professor, que que é isso Lá, meu bolero, busca Pô bolero, busca Eu to de novo guerreiro Não dá alguma coisa, to meu lugar nesse cara Mas não me dá um negócio para o meu Tirar na cabeça esse cara Aceito, aceito To livre To livre, to livre pai Baixo, to livre Boleira, oi Pô meu goleiro Eu to aqui, eu to aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, eu perro, eu perro, eu perro, eu perro, eu perro na cara, pelo amor de Deus, cara, eu perro aqui, agora nós perdemos o jogo, velho. E tira essas fitinhas aqui, cara, o que que tu quer meter essas fitinhas aí, rapaz? Jogou aonde, jogou aonde, pra treinar o que, o que que tu ganhou aqui? Pô, meu parceiro, você tá de sacanagem, né, pai? Não, não, tava impedido. Pô, não tava impedido, pai. É que tu não se ligou, tu tava na frente, cara. Tá louco, pai, ia ser o... Te acalma um pouquinho, cara. Pô, ia ser o gol ali da vitória, pai, tá de sacanagem, parceiro. Não, não, não. Nada pra ninguém, hein. Pô, meu parceiro. Ah, não, você tá... Te acalma, tu tá muito nervoso, cara. Pô, vai lá. Prova essa aí que tu vai te acalmar, velho. E assim, depois, os caras tão até te criticando, nem te querem. Pô, mas na real, eu acho que eu tava impedido mesmo, cara. É. Vamos deixar impedido, então. Pô, vamos nessa, então. Vamos curtir. Pode crer. Vamos lá, pai. Vamos lá. Vamos lá, de campeonato. Ei, meu bem. Como foi o jogo, amor? Pô, foi pegado, hein. Pô, meti um golaço. Só que os caras anularam. Aí é sacanagem, né? Mas faz parte. Mas joguei demais. Só vou bater uma selfie pros meus seguidores. Pra galera curtir aí.